Eu hoje tô grudado num bichinho de pelúcia Fico só imaginando coladinho assim com ela Tô ligado no horário que ela passa aqui na rua Tô pensando direitinho, esse ursinho dá pra ela Mas se ela ficar com aquele olhar Juntinho o que tá de mal de mim Eu vou chorar mais uma vez Se ela me maltratar Mas se ela não vai dar Se ela não vai dar pra ficar Toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente de carinho Sinto aqui no peito o vazio E me agarro nesse curso que é dela Diga o que faço por aquela Palavras e ditados de corebas Meu amor, sou todo ím Fielzinho Gostosinho, bonitinho Sou todo ím Fielzinho Rapidinho, atrevidinho Eu hoje tô grudado num bichinho de pelúcia Fico só imaginando coladinho assim com ela Tô ligado no horário que ela passa aqui na rua Tô pensando direitinho Esse ursinho dá pra ela Mas se ela ficar com aquele olhar Juntinho que tá de mal de mim E eu vou chorar Mais uma vez Se ela me maltratar Se ela não vai dar Sem ela não vai dar Pra ficar Toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente de carinho Sinto aqui no peito o vazio E me agarro nesse curso Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga E isso complica Que as vezes bate vontade e eu toco a pica Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga E isso complica Que as vezes bate vontade e eu toco a pica Quando, quando o macho tem dona O tesão dela aumenta Amante assim Gosta de um problema Vai, segue-se o selvagem Putaria com loucura Desce no biu Chamando a fiel de chifra Então sena Que cá vai filha da puta Prende o piu na chota E fala que essa piu